Eu, por falta de opção, me formei em Direito. Depois eu me formei em Filosofia, que é para esse dia a vocação. Aí, quando eu me formei em Direito, não tinha emprego. Um dos maiores juristas lá do Recife me chamou para eu trabalhar no escritório de advocacia dele. E eu fui. Foi um dos tempos mais infelizes da minha vida. Nunca sofri tanto. O primeiro caso que me apareceu foi para defender o cachorro. O homem chegou lá e disse, olha, meu cachorro odeia o homem e eu quero que o senhor me defenda. Eu disse, o senhor me desculpe, mas todas as minhas simpatias são pelo mordido. Eu tenho horror a cachorro. Foi bem. Aí, o homem que me chamou para trabalhar, chamava-se Murilo Guimarães. Era professor de Direito na Universidade e era advogado. E eu fiquei trabalhando com ele no escritório dele. Aí, um dia, eu estava no escritório. Por acaso, eu estava perto do telefone. O telefone tocou e eu atendi. E o homem veio dizer, alô. O homem disse, olha, quem fala? Aí, eu disse, Ariano, sua sombra. Ele disse, desculpe, não é para ir, não. Aí, eu disse, meu Deus. Ele queria falar com o doutor Murilo. Fiquei com aquilo lá. Aí, toca o telefone. Era o mesmo homem. Eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo de Maranhas. Ele disse, como é você, Murilo? Eu disse, eu não sou doutor Murilo, não. Ele disse, e por que é que diz que é? Eu digo, porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí, houve uma pequena pausa lá. Porque o próprio homem já estava ficando acanhado. E confuso. Aí, ele disse, vai chamar Murilo. Eu disse, doutor Murilo não está, não. Ele disse, é, demora. Eu disse, eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse, e por que o senhor não disse logo? Eu disse, porque o senhor não perguntou. Ele disse, e tem algum auxiliar dele aí? Eu disse, tem sim, senhor. Ele disse, quem é? Eu disse, Ariane Sassuna. Eu disse, o senhor não sabe nem atender o telefone. Eu disse, o senhor não sabe nem atender o telefone.